Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá galera, o conteúdo aí, digamos, inédito, tá? Pois é a primeira vez aí que eu vou fazer a compra de um passe aqui deste jogo, tá galera? O passe aqui, eu vou falar para vocês que ele é um pouco salgado, tá? Para quem não sabe aí, a gente vai conseguir todas essas compensas, vale a pena, tá galera? Como eu falo para vocês, se você gosta do jogo, você quer evoluir um pouco mais Você tem aí as condições também para poder estar comprando este passe, ele vai valer super a pena E se você tem tempo também para poder estar evoluindo este passe, tá galera? Aqui você vai ter que fazer todas as missões, todos os dias, as diárias, tá? Essas missões diárias aqui você vai ter que concluir todo dia Então para você comprar este aqui, você tem que estar ciente que você vai ter tempo Para poder estar pegando aí todas as recompensas da temporada, tá ok? Um grande salve aí, deixa eu falar aqui para a galera que eu estou gravando Beleza, então já comentei aqui, ó, gravando aqui galera, tamo junto Eu estou comprando o passe nessa temporada, porém ele vai funcionar praticamente em qualquer uma outra Que você estiver participando aí, tá? O valor provavelmente, agora parece que eles atualizaram isso daqui Antes estava por 9, alguma coisa que a gente clicava, tinha surpresa, né? Parece que eles atualizaram aqui para a moeda brasileira, né? Então vamos clicar, eu vou fazer a compra aqui Para lembrar que você tem que ter o saldo na Play Store ou alguma coisa do tipo Isso daí, vocês podem estar pesquisando como é que faz para você estar colocando o saldo aí Beleza, vamos comprar Ó, vai vir essas recompensas, tá? Já vai vir o épico ali Essas coisas aqui já logo de cara, tá? Disponível agora, tá? Aumenta seu nível da medalha também, vai ser super legal Vamos efetuar a compra aqui então, galera Prontinho galera, tá? Pega, mano Olha lá, desbloqueado Parabéns por ativar o passe Delete Aumente as acumulações máximas da explosão de alvo para 25 Nossa, velho Então foi desbloqueado aí Vamos receber essa Ciclopeta Nossa, 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 nossa Muita coisa Pera, 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 pera É, 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 é muito Emoção Emoção Vamos colocar essa mochilinha aqui Que agora eu vou pegar a mochila permanente Coisa boa Receba Olha isso, galera Olha isso, galera Caraca, mano Vou falar pra você, mano É muito bom, tá? Olha o tanto de item E tem gente que compra desde o primeiro passe Eu vou falar pra vocês, né, galera Isso te dá uma vantagem enorme no jogo, cara Dá uma vantagem enorme, tá? Então comprei o passe de Elite aí Recebemos todas as recompensas aí, tá, galera? Olha o tanto de coisa Ele vai até onde eu fiz o passe, né, ó Agora a gente vai ter que tá concluindo aqui normal Pra poder tá Tá fazendo as missões Pra poder tá concluindo o restante, tá? É, vamos ver aqui as recompensas Deixa eu colocar Ó, então medalha Avançada Vamos ver aqui 345 pontos Então a gente já conseguiu a medalha ali também Posição 2 Eita, tributo da estrela que a gente tem ali Beleza Já pronto Já usei isso daqui Agora vamos utilizar essa daqui também, ó Cadê? Mais 300 aí, né, ó Sucesso demais Beleza Acho que aqui não tem mais nada pra gente poder tá fazendo, né Deixa eu clicar aqui só pra sumir Certo? Aqui Beleza Não dá pra melhorar agora Sumiu aqui Agora a medalha avançada De batalha avançada Tá, pega, cachoeira Olha isso aqui As outras recompensas Isso aqui não é interessante Nem isso Mas eu vou guardar por enquanto E Lost Remover da lista negra Vamos colocar ele aqui Agora Remover Coloca aí Parabéns Você desbloqueou a montaria Tá? Vamos colocar aqui pra ver se dá pra melhorar ela Não tenho nenhum recurso pra tá melhorando Montaria Vamos ver se agora eu tenho ela aqui Ah, vamos colocar Vamos ver se ela já vai aparecer Tá, não apareceu Deixa eu colocar a montaria aqui então Pode ver que agora eu tenho outra disponível aqui Que eu vou tá colocando ela agora Substituir Beleza Agora eu tô utilizando ela Vamos ver aqui Vamos trocar Deixa eu descer daqui E eu vou colocar essa montaria aqui Tá, ó Deixa eu colocar essa Ó Puma espiritual não é mais Pronto Agora eu vou colocar essa daqui, ó Olha lá Eita Pega, velho Se liga Olha como é que é Semana montaria Moleque do céu Olha isso, hein Bacana Gostei Só que parece que ela tá meio lenta Não, ela é assim mesmo, hein Olha que bacana, velho Gostei disso daqui, hein Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra eu poder tá fazendo com ela aqui Desenvolvimento de equipamentos Ah, pra eu poder tá evoluindo isso daqui Eu vou evoluir Marreta pro level 5, tá Beleza Agora sim Ficou o máximo Modificações de equipamentos Depois eu vejo isso daqui Forjar Deixa eu ver Nossa, é porque eu ganhei na temporada Depois eu vou ver Eu vou tá utilizando isso daí também Beleza, galera Então Basicamente é isso daí Tendo que agora eu tenho Os recursos aí também Pra gente poder tá fazendo Pass de elite Muito bom As moedinhas também E tudo mais, tá Então, galera Se caso você Teve alguma dúvida aí De como que funciona o passe Vamos fazer um rolezinho aqui, ó Vamos até o local Olha, mano Gostei desse daqui, tá Primeiro assim É Montaria rara Assim que eu tenho no jogo, né, galera Olha que bacana Gostei desse daqui Eu não vou Eu vou evitar mostrar minha base Tá, galera Porque é por isso que eu tô gravando o vídeo Justamente aqui também Porque a galera tá manjando Minha base nos vídeos Tá vindo invadir, né, mano Tá sabendo onde que tá Cada local Então eu vou evitar De estar trazendo aí Esse conteúdo, tá Então eu acredito que foi isso mesmo, né Não tem mais nada aqui Que a gente possa estar mostrando Tem ali os outros recursos Olha, mano Tá Eu vou comprar aqui, mano Cadê? Troca premium O ruim que... É, nossa Agora vamos ver como é que faz Pra poder... Ó, eu posso gastar com isso daqui Mas só que eu vou escolher bem aqui No que gastar, tá, galera? Eu quero a mochila Eu quero a mochila Eu quero essa mochila Permanente ali E tá faltando ali Alguns recursos Eu vou ver agora com o que Eu posso estar gastando Aqui essa daí Se você tiver alguma dica aí também, tá, galera? Que esse é o meu primeiro passe Eu deixo aí nos comentários Tá ok? O Lost God Kill Que é aqui da... Ah, e o acampamento, tá, galera? Se você tiver precisão do acampamento A gente precisa Dar a sua ajuda aqui também, tá? E a gente ajuda você Dar aqui tutorial Tudo maiúsculo e minúsculo, tá? Maiúsculo e minúsculo Maiúsculo e minúsculo Do jeito que tá aqui Você vai conseguir encontrar O acampamento aí Bem facilmente Beleza, galera? Então brigadão aí Deixe seu likezão Se inscreva no canal Pra apoiar aí Um grande abraço E fui!